Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Eu adoro isso Não sabia que tinham tantos bebês e gatinhos por aí É pra isso que serve a internet, bonitão Um monte de gente doida Queria isso pra minha vida Nunca poderia falar pro Ralph Nenhuma lei diz que melhores amigos têm que ter os mesmos sonhos Manelofi! Wi-Fi Ralph, quebrando a internet Essa zona aqui é o que chamam de deep web Tenho certeza que é seguro Seja lá o que for, nunca olhe pro irmão dele Ah, ele tem um irmão? O que você faz aqui? Eu vim só pra ver esse seu caroço Eu quero dizer, tem uma cara no seu pescoço Não, não é nada disso, moço 3 de janeiro nos cinemas